Boa tarde, boa tarde meus amigos, estamos aqui na Avenida Antônio Basílio. Boa tarde, boa tarde meus amigos, estamos aqui na Antônio Basílio, indo em direção a Senador Salgado Filho, ou podemos entrar na Jaguarari, que agora é binária, podemos entrar também na Prudente Moraes, a gente vai indo, vamos ver como é que está aqui o trânsito, nessa hora ainda está tranquilo, não está tendo aula. Então tem pouco, tem menos carro na rua, aqui ó, meteram asfalto aqui nessa rua, Natal está sendo toda asfaltada, estão metendo asfalto em várias ruas aqui em Natal. Então vamos indo. Aqui uma loja do Sacolão, aqui na frente. Eu estava justamente lá no escritório do Sacolão. Tem aqui a Avenida Jaguarari. Vamos ver se... Vamos seguindo aqui. Vamos pegar lá a Senador Salgado Filho ou a Prudente Moraes. Uma dessas duas avenidas. 17 horas e 27 minutos, Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Essa próxima rua aqui da frente é a Avenida São José. Ela virou binária. Ela só vai da direita para a esquerda. Vamos dar ela da direita para a esquerda. E a Jaguarari lá atrás é da esquerda para a direita. Aqui na frente ali, aquela bandeira do Brasil é o Atacadão. Aí já foi o hiper bom preço, há muitos anos atrás. Depois de o hiper bom preço, virou o Walmart, né? O Walmart depois saiu do Brasil. Aí virou um outro aqui que eu esqueci o nome. Agora é a Tacadão. Vamos ficar aqui na esquerda. Não vamos pegar aqui a Avenida Prudente Moraes, não. Vamos pegar lá em cima, Senador Salgado Filho. O sinal já abriu. 30 graus. O clima começa a ficar mais ameno. Porque estava quente esses dias. Esses últimos dias, muito quente. Vamos falar esses últimos meses. Bairro de Lagoa Nova, Lojas Rio Center aqui. Tem aqui esse prédio aqui empresarial que é o Lagoa Center. Estamos passando aqui pela Avenida Romualdo Galvão. E aí eu lembro do Romualdo Mimoso. Um abraço para o Romualdo Mimoso. Jogador de tênis de mesa. Deixa eu pegar logo aqui a direita. Para poder se manter a direita. Mas na verdade aqui o ideal é pegar a direita dessa rua. Para sair mais acima. Porque a gente resolve o problema daquele sinal ali em cima. É o que eu vou fazer. Vou entrar aqui à direita para pegar a esquerda. E numa próxima rua. Aqui na rua Aluísio Bezerra. Acho que é isso. Exatamente. Aluísio Bezerra. Aí eu subo por aqui. Essa rua é a José Gonçalves. Eu evito aquele sinal daquela rua. Já saio aqui na frente. Atrás aqui da Jacaúna. E na lateral do supermercado do Nordestão. E já entro aqui à direita e vou embora. Só esperar o sinal parar. Aqui do lado esquerdo. Lá em cima. Que dá aquela brecha. A gente já entra. Avenida Senador Salgado Filho. O carro não vai entrar aqui. Então a gente entra. Nós temos que pegar logo aqui para a faixa da esquerda. Porque aqui. Deixa eu ensinar um abril lá. Aqui é faixa de ônibus. Já tem um ônibus aqui atrás. Deixa eu sair aqui. Pronto. O ônibus vai passar aí. Quando eu estava saindo ali da rua. Então está tudo tranquilo. Cidade do Natal Rio Grande do Norte. 17 horas e 32 minutos. Estamos indo para Nova Parnamirim. Na cidade de Parnamirim. O sinal abriu, mas sempre dá aquela segurada ali. Tem esse sinal, tem mais outro. Aí depois fica mais ou menos livre. Já começou aqui o trânsito. O ônibus aí da Santa Maria. Vamos passar pela avenida ali. Nascimento de Castro. O lado esquerdo está andando mais rápido. Aí eu passo para o lado esquerdo. O lado direito aqui anda mais rápido. Eu volto para o lado direito. Vamos indo. Vai deixando aquele like para a gente. Se não for inscrito, se inscreva no canal. A gente vai agradecendo aí de coração a presença de todos vocês. Agradecemos mesmo. Quem sabe você possa se tornar um membro do nosso canal. Parada do ônibus aí cheia. Você pode se tornar um membro do nosso canal. Nos ajudando nos nossos deslocamentos. Pela cidade e praia. Estou para fazer um giro aí pelas praias do litoral sul, pessoal. Vamos ver se vai dar certo aí. Sair pelas praias do litoral sul mostrando para vocês. Não todas, né? Vai ser até uma parte ali. Até a parte da Praia de Barreta. Passando pela Lagoa de Arituba. Cotovelo, Piranji do Norte, Tabatinga, Búzios, Camurupim. Essa parte aqui. Há muito, muitos anos atrás, essa esquina aqui, à noite, quando os ônibus passavam, tinha uma gritaria. A Brigitte ficava aqui parada. Brigitte. Era antiga. Quando o ônibus parava, conversava. O pessoal ia mexer. Ela respondia. Holiday Inn. Hotel aqui do lado direito. Esse prédio alto aí, grande. Igreja Universal, do lado esquerdo. Igreja Paz e Vida, do lado direito. Agora aqui, já fica mais ou menos livre. Vai ter aqueles radares de 60, de 80. De longe, parece que está parado lá. Aqui é a BR, mas eu acho que não está, não. Está andando os carros. Aparentemente, parecia estar parado. Parece que está mesmo. Botei cartão do pisca ali, ó. Vamos saber se é algum acidente, o que está acontecendo. Vamos ficar sabendo já, já. Que não seja... Que não esteja parado. Esteja lento, mas não parado. Está um pouco lento ali na frente. BR-101. Já saímos ali na Avenida Senador Salgado Filho. Radarzinho de 80, mas está passando abaixo de 40. Pode ser que tenha algum ocorrido aqui na frente. Pode ser que tenha algum ocorrido aqui na frente. Vamos lá. Para você que vai viajar, está indo para outro estado. João Pessoa, ali na frente da placa, 169 km. Recife, 278 km. Fortaleza, 497 km. Aí, a plaquinha. Ponta Negra, Vinha Costeira, BR-101 Sul. Seguindo aqui em frente. Aqui em frente. Não esquece de deixar o like para a gente. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Vamos agradecendo aí de coração a todos vocês. Já chegamos nos 6.500 inscritos. Agora vamos partir para os 7.000 inscritos. Aqui do nosso lado direito, uma entrada para o conjunto de Candelária. Bairro Candelária, aqui do lado da farmácia Drogazil. Vamos passar aqui ao lado do Shopping Via Direta, aqui do lado esquerdo. E do Natal Shopping, do lado direito. Aqui tem uma loja Santa Lúcia, loja de cosméticos, aqui do lado do Shopping. E o supermercado Carrefour, também do lado direito. Aqui numa parte alta, onde era a empresa T. Barreto, há muitos anos atrás. Ano em 70, T. Barreto era aqui. Onde era ali o estacionamento aqui do Carrefour. O Carrefour está um pouquinho mais para trás. A caixa d'água da T. Barreto era um... Como se fosse da cintura para baixo. Era em forma de um corpo, pernas da cintura para baixo. Eles faziam calça jeans, antiga calça linha. Se não me engano, era isso. Era a calça. BR-101, Rio Grande do Norte. Para entrar aqui à direita, está congestionado aqui. Para pegar a antiga avenida Integração. Vou seguir ali por essa rua para pegar o caminho lá de... Avenida das Alagoas, Conjunto Piranji. Eu vou seguir em frente aqui. Vamos indo até lá o Cidade Satélite. A gente vai entrar ali para Nova Parnaverina. A gente vai entrar lá na frente. Aproveitar aqui que está aberto. Apesar que se eu quiser entrar aqui para Nova Parnaverina... Dá certo, mas dá um monte de lote aqui na... Olha a fila aqui para entrar aqui na... Nessa próxima entrada para sair da BR. Tem carro saindo ali da... Da pista lateral... Para entrar aqui na frente. É que para entrar está legal. Mas tem um monte de carro ali na... Aqui na faixa lateral, aqui perto do Mar Vermelho. Ali para a entrada de Nova Parnaverina vai estar... Talvez não esteja tanto, porque o colégio sei, está de férias. Então vai facilitar um pouquinho ali a entrada. Mas de todo jeito vai ter um pouquinho de carro. Hoje é sexta-feira. Se estudam, muita gente vai de carro trabalhar. Para poder voltar mais rápido. Olha o cara passando ali. O senhor ali. Aqui também não tem... Nessa parte aqui não tem... Nessa parte aqui não tem... Como é que se diz? Passarela? Do Neto. Do Neto. Do Neto. Que ele que era... Casado com o Carol. Sim. Já vamos ficando aqui pelo lado direito. Para a gente entrar para a Nova Parnaverina. Aqui no conjunto Cidade Satélite. A estátua da loja Havan está aí na frente. O Luciano Hang. Veio da Havan. Aqui tem uma parada de ônibus inter-estadual, inter-municipal. São as duas aqui. Inter-municipal ou estadual não. Cidade Doratal, Rio Grande do Norte. Aqui do nosso lado direito. A Toyota. Toyota aqui conhecida como Toyolex. Fique à vontade para deixar um comentário aí. Seca-sovaco aí. Essa moto chamada seca-sovaco. Porque o guidom fica lá em cima, lá no alto. O cara acelera. Não tem como ficar aquela famosa conhecida como suvaqueira. Ali não tem o perigo. Se a gente tiver principalmente de manga curta. Se tiver principalmente de manga curta. O vento ali não deixa. Chegando aqui na rua Maria Dolores Costa. Já, já em Nova Parnamirim. Aqui já começa o trânsito. Aqui já começa o trânsito. E a gente já vai começar a agradecer a você que assistiu o vídeo do início ao fim. E não esquece de deixar o like para a gente. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Quem sabe você pode se tornar um membro do nosso canal. A gente agradece aí de coração a presença de todos vocês. Leroy Merlin aqui do lado direito. E a gente vai agradecendo mais uma vez. Valeu? Um abraço. Tchau. Tchau.